Oi gente, tudo legal? Obrigado para você que acompanha sempre o Futebol do Norte. Hoje no Tamo em Casa, tem entrevistado, o canal já está liberado para a tua participação, você que está acostumado a fazer o programa junto comigo, junto com o Alexandre, com o Olavo Dantas e também com os nossos convidados. Deixa eu aproveitar e já convidar o Alexandre Almeida para entrar no circuito de hoje, no programa de hoje. O Alexandre vai fazer as honras da casa para apresentar os nossos convidados de hoje no Tamo em Casa. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Boa noite, Amarildo. Boa noite aos nossos telespectadores através da plataforma do Facebook do Futebol do Norte. Hoje com dois convidados do futebol paraense. O primeiro ali, Cacai, o técnico da equipe do Bragantino, e também o presidente eleito recentemente da equipe do Independente, também vereador da cidade de Tucuruí, o Rosalvo, também contando com a participação hoje. O programa que a gente vai falar tanto da equipe do Bragantino, tanto da equipe do Independente, e falando também em projetar o que essas duas equipes têm de bom para oferecer para essa temporada 2021. Está aí, portanto, apresentados os convidados. Cacai, muito boa noite. Tudo bem contigo, Cacai? Como é que está, Cacai? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar com vocês aí novamente, né? Rosalvo, Alexandre, você, Mario Duízo, os espectadores que estão vendo aí o nosso programa. A gente está aí para esclarecer algumas dúvidas, alguma coisa sobre a pandemia. Então, fiquem à vontade em fazer algumas perguntas para a gente aí. A gente também vai aproveitar e fazer algumas perguntas para vocês aí. Para ver como é que está esse lado do país aí. Tá legal. E o Rosalvo? O Rosalvo que é vereador lá em Tucuruí e é presidente do Independente, né? A propósito, quero cumprimentar a grande massa do Independente que está acompanhando o programa. Agradecer aí também ao diretor de marketing do Independente, que intermediou também para que expandisse ainda mais essa entrevista de hoje. falando do futebol paraense, é quando eu coloquei, Alexandre, lá na fanpage, né? E amigo, internauta, o interior do Pará, do Parazão 2001. Tudo bem, Rosalvo? Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa de hoje. Boa noite, meu amigo Amarildo. Boa noite, Alexandre. É um prazer estar falando com vocês diretamente da Terra da Energia, da cidade de Tucuruí, no Pará. Um boa noite ao meu amigo Cacá e o treinador da equipe do Bragantino, uma excelente equipe do Campeonato Paraense. Eu me sinto honrado em receber o convite de vocês e estou à disposição para participar dessa live. E aí eu já enquadro o Olavo Dantas, só para colocar para vocês também. O Olavo não estará inicialmente no programa de hoje, não está, por conta de queda de energia ou falta de energia elétrica na região que ele mora aqui na capital do Amazonas. O Alexandre Almeida está em Porto Velho, Rondônia. Eu estou em Manaus, Amazonas. O Rosalvo em Tucuruí. E o Cacá e o Embragança. Ambos esses dois últimos que eu citei no estado do Pará. Alexandre, você começa com o giro do circuito, já com os nossos convidados, o Rosalvo e também o Cacá. Vou começar perguntando ali do Cacáio. Cacáio, você vem comandando a equipe do Bragantino desde o ano passado. Teve a questão financeira que a equipe teve que fazer adequações para essa temporada. Como é que você vê o Bragantino para essa competição do Parazão? Então, Alexandre, esse ano é um ano complicado, não só para o Bragantino, mas para todas as equipes também. As equipes consideradas pequenas. O Bragantino é uma equipe em exceção, mas é uma equipe considerada pequena ainda. E nós tivemos que fazer algumas adequações muito fortes. Nós perdemos de sete a oito jogadores do ano passado. Uns quatro, cinco foram para o Bragantino, o Castanhal, me desculpe. Dois foram para o Águia e espalhou o jogador nosso para tudo quanto é lado. E a gente remontou a equipe. Ficamos com a base de uns cinco, seis jogadores do ano passado. E torcemos alguns jogadores de fora, mas demos muito valor para os garotos da base. Alguns garotos aí disputaram o Sub-20, que foram campeões em 2019. E estamos aí, disputando o campeonato. Tivemos uma sorte, como o Rosalbo brincou aí no início, de pegar uma chave que não foi a chave da morte. Porque teve uma chave aqui, porque o campeonato foi dividido em chave. Pegamos uma chave aqui um pouco menos complicada. E a gente está aí brigando pela classificação dentro dessa chave. Aí a presença do Cacaio, você pode participar conosco do programa. É muito fácil, é muito simples. Você deixa o seu comentário aí na timeline do facebook.com.br Futebol do Norte. E claro, convide seus amigos, compartilha. Você que faz o programa conosco, sempre de segunda a sexta-feira, em dois horários. E lutamos em casa hoje, com a presença do Cacaio, técnico do Bragantino, e do Rosalbo Fernandes, presidente do Independente de Itupuri. O Rosalbo, fala um pouco de como está o Independente, né? A gente falava em off, que está praticamente com o teu grupo arrumando a casa, né? Para esse momento no Parazão e fazer com que o Independente volte a ser, a dar trabalho, né? E a buscar alçar, ir para grandes voos dentro do futebol paraense, até mesmo em competições nacionais, Rosalbo. Olha, minha equipe, eu estou recentemente à frente da presidência do Independente. Assumi em dezembro agora, né? Estou há menos de três meses à frente da equipe do Independente. Três, quatro meses. Mas eu sei da responsabilidade que é de participar de um campeonato paraense. E uma boa equipe começa por uma boa comissão técnica. E é por isso que eu trouxe de volta a Itupuri o nosso treinador Sinoma Naves, primeiro campeão do interior depois de 100 anos. Eu trouxe o Ronaldo Cascai, preparador de goleiro. O Cristiano, que estava em São Paulo, preparador físico. E o Chimbinha, que estava com o time do Vila Nova, em Goiás. Formei uma comissão técnica boa e fui buscar uma equipe aguerrida, que possa disputar e representar bem a cidade de Itupuri. Mas você sabe que para você montar uma boa equipe, você tem que ter recurso para pagar. E hoje a minha folha está chegando em termos de 150 mil reais. Mas consegui formar uma boa equipe e o êxito está aí. O Dependente Lida da Chave C. Olha, o Orlando Figueiredo, Nascimento. Um abraço para Souris, na ilha de Marajol. Ele deve estar cumprimentando, deve estar na ilha de Souris. Olavo Dantas, seja muito bem-vindo, hein? Não é que o sol brilhou, mas a energia chegou com o Olavo Dantas. Tudo bem, Olavo? Seja bem-vindo. Boa noite, Mariano. Boa noite, meus amigos da live da Futebol do Norte. A Chave Almeida, boa noite. Vai dar uma vez para a gente estar com a Chave. É a primeira vez que a gente está falando com o presidente Rousal, com o Paulo Dantas, com o Cacai, com o Pai Sandor. Hoje eu estou sempre conversando com o Lecheva, com o professor Ricardo Lecheva, que teve na semana passada conosco. O professor Ricardo Lecheva falou da proximidade dele com o presidente Rousal. Durante os três anos que ele trabalhou em Curuíno, Independente, um grande amizade, um grande parceiro. A maneira que realmente foi uma peça de apoio para o trabalho dele no dia a dia, sem grandes referências. Em relação ao Cacai, o Lecheva falou que quando chegou no Pai Sandor, o Cacai já era ídolo, foi ídolo da equipe. Não tem como esquecer da campanha do Pai Sandor no ano de 1991, artilheiro. Então, assim, as recomendações, as lembranças melhores possíveis em relação tanto ao presidente Rousal, quanto ao ídolo de Cacai, que é o treinador de futebol, com vários trabalhos realizados aí no Pará. Então, é um prazer estar participando da live e tentar aprender mais um pouquinho com os nossos convidados. E aí você já pega o bonde, já pega o embalo e fica à vontade. Já foram apresentados os nossos entrevistados. O Cacai falou desse momento do paraense. O Rosalvo nos colocou também, o Olavo, a respeito desses três meses que ele assumiu o clube, esse momento inicial aí, de tentar, procurando arrumar a casa. E, a propósito, já fica à vontade, Olavo. Já faz a tua pergunta, mas eu quero cumprimentar. Já disponibilizei aí na tela as mensagens do público que vai participando. A turma do Independente Atlético Clube de Itucuruí, o galo elétrico de Itucuruí, manda um abraço para todo mundo. O Orlando Figueiredo, ele diz o seguinte, e é lá do Cacai, o Bragantino fez uma grande Série D, poderia ter ido mais longe. O Independente fez uma boa campanha de recuperação, mas não conseguiu avançar. Boa sorte a ambos os clubes interioranos, é a mensagem do Orlando Figueiredo. O Nascimento. Contigo, Olavo. É bacana aí nesse comentário do Orlando, né? Como eu peguei um pouquinho no final da fala do presidente, né, Rosalvo, sabendo que dificuldade de se manter, principalmente nessa época da pandemia. E a primeira pergunta eu vou direto aí para o presidente Rosalvo. Peço até desculpas se já foi esse momento, eu realmente estava fora, né? Sem energia aqui, faz parte. E eu vou falar com o presidente, né, em relação à questão da pandemia, né, como é que tem sido a luta do dia a dia no Independente, como o Independente tem se preparado, né, agora a paralisação do campeonato, mas como é que o Independente tem, né, se comportado diante dessa crise da pandemia que já durou a nível nacional? A pandemia, nós temos perdido muitos amigos, inclusive o meu massagista aqui, conhecido como gordinho do Independente, faleceu devido ao Covid-19. O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, decretou lockdown na região metropolitana de Belém, onde atinge cinco cidades, Belém, Ananideu, Amarituba, Santa Bárbara e Benevides. E lá está proibido, está em lockdown, assim como várias cidades do estado do Pará. Entre os cidades, o nível do Covid está, assim, não está chegando ainda a 100%, então nós estamos podendo, não está restrito o lockdown ainda, então eu estou podendo treinar, levar o time para a academia, eu estou podendo manter a minha programação, mas estou à disposição do governador e das autoridades, se for para Pará também, eu irei Pará, porque é questão de saúde, é vidas que estão perdendo. Então, eu sei que o clube vai passar por dificuldade, mas a saúde em primeiro lugar. Mas no momento, meu time está continuando a programação. Obrigado, presidente. O Cacaio teve uma pequena queda aí. Pode falar, Olavo. Eu ia fazer a pergunta para o Cacaio também, mas acho que o Cacaio caiu, né? A gente disse que o novo clube não caiu. Perfeito. O Rosalvo, antes que o Alexandre, o Alexandre vai já participar na sequência, quero cumprimentar aqui o Delson Gaia, para frente Galo Valente. E ele cumprimenta também. Boa noite a todos. Olha, o Cacaio já está voltando, Olavo. Aí tu já aproveita e faz aquela pergunta que tu gostaria de fazer para ele. Já está chegando por aqui o Cacaio. Vai já aparecer por aqui o Cacaio. Talvez ele esteja com... Internet não é fácil, não, gente. Viu? Internet não é fácil, não. Vamos ver se o Cacaio aparece aí com a gente. Apareceu. Pode mandar. Manda ver, Olavo. Manda ver que o Olavo já está por aí. Então, Cacaio, eu fiz uma pergunta aqui para o presidente Rosalvo. Eu gostaria também que você desse depoimento para a gente. Como é que vocês estão acontecendo esse período de pandemia? A gente tem que mudar esse treinamento, né? Em relação a tudo, né? Em relação à questão dos protocolos. Como é que vocês estão enfrentando essa crise, né? Esse momento atualmente dentro do Gavetino. Então, boa noite. É, a internet do Cacaio deu uma oscilada, né? Não é fácil, não. O Alexandre, o futebol paraense esse ano, na verdade, esse ano são três grupos, doze equipes disputam a competição. O Remo se permanece em vítima, nove pontos do seu grupo. Acostumou mais pontos até o momento. E o governo, através da Funtelpa, ele já vem há alguns anos ajudando os clubes, né? Com recurso financeiro e custeando algumas despesas. O futebol do Norte, a propósito, tem dado ênfase destacando esse aporte. Eu lembro que uma vez eu estava num programa falando e o Alexandre até disse a Maria da Funtelpa. Eu não lembrava naquela ocasião o órgão que intermediava, que tem o Portal Cultura, a própria cultura que transmite. E já chegamos até a replicar algumas transmissões do Parazão, no domingo pela parte da manhã, em outros horários, Alexandre. Isso mesmo. É importante esse apoio que o governo do Pará dá para os clubes. Agora eu quero saber do Rosalvo. Rosalvo, tem a questão do apoio, mas o independente não pode utilizar. Eu queria que você explicasse como é que está sendo gerir essa situação na equipe do independente. Por isso que eu provoquei essa pergunta. Alexandre, é uma coisa nova na minha vida, porque há 20 anos eu estava tentando ser vereador do município de Itucruí. E antes de Deus me abençoar com esse mandato de vereador, eu fui eleito presidente do independente em outubro, antes da eleição que se sucedeu em novembro. E eu formei uma boa diretoria, minha diretoria é guerreira. Mesmo eu reuni, eu ganhei a eleição do independente de 65 votos contra 18. Fui eleito presidente do independente, depois de eu me abençoar, eleito vereador de Itucruí. E junto com isso veio a herança maldita. Um milhão de dívida na cidade, entre processo trabalhista e devendo no comércio. Então, eu fui bloqueado de tudo quanto foi lado. Está entendendo? O governo do estado, através do Bampará, fez um convênio para nós no valor de R$ 240 mil. Como eu uso o Bampará também nas costas, pela primeira vez que eu estou usando, eu ganhei um bônus mais de R$ 50 mil. Então, R$ 290 mil do Bampará e mais R$ 80 mil da Funtelpa. Fui surpreendido que só um jogador do independente que jogou um mês aqui, um jogo, ele ganhou R$ 126 mil na justiça e o juiz mandou bloquear o meu recurso. E logo em seguida veio outro, do Egno, com R$ 107 mil. Aí Bruno Limão, R$ 14 mil, João Leonardo, R$ 24 mil e assim sucessivamente. E eu fiquei bloqueado praticamente todo o meu recurso do Bampará e o meu recurso da Funtelpa. Aí eu acionei um advogado, eu estou entrando na justiça com uma audiência de conciliação para que eles, eu consiga parcelar isso aí para poder manter a minha folha. A minha folha, como eu falei, está chegando a R$ 150 mil. E eu que tenho, de janeiro, como eu participei da Copa Verde, eu fui um dos primeiros clubes do Pará a começar os trabalhos. Eu comecei 5 de janeiro, porque eu tinha a Copa Verde para disputar. Então, dia 5 de fevereiro eu paguei a minha primeira folha e dia 12 de março eu paguei a minha segunda folha. Hoje eu estou em dia com meus jogadores, estou em dia com o meu processo na justiça, estou brigando para tentar desbloquear em Belém, mas eu peguei o clube com uma dívida de R$ 1 milhão. Mas, graças a Deus, até o momento eu não deixei chegar isso aos meus jogadores. Só para você ter uma ideia, Alexandre e companheiros, eu não consegui quase nenhum jogador daqui do Pará. Eu pedi para vir para o Independente, não, eu não vou, o Independente não paga ninguém e tal. Então, eu tive que buscar, vou dar um exemplo aqui, o Railson. O Railson ia para o Plenherol. Eu trouxe o Railson, eu trouxe o Jari, eu trouxe o Cassiano de Goiânia. Então, eu formei um time praticamente fora aqui do estado do Pará. E, graças a Deus, está dando certo. Com a vinda do Sinomar Naves, eu consegui montar uma equipe boa. Mas, estou em dias com os atletas, estou em dias com o funcionário e a comissão técnica. Mas, eu estou correndo de tudo quanto é lado, porque estou sendo bloqueado de tudo quanto é jeito. Mas, com o esforço da diretoria dos comerciantes e do meu prefeito aqui do município de Itucruí, que gosta do esporte, eu estou conseguindo salvar o Independente. Rapaz, é fácil não, viu? Não é fácil fazer futebol, não. A propósito, o Atlético Rio Negro Clube, o Paulo André hoje, numa matéria muito interessante, o jornalista Paulo André, o Rio Negro, 60% do valor, chega a R$ 36 milhões, o patrimônio do clube, que é a sua sete social, que fica ali na Avenida Epaminondas, no centro de Manaus, à beira de um leilão. Olavo, já pintou na área aí o Cacai, vamos aproveitar que ele está com a internet, aí você já aproveita, faz aquela pergunta que você tinha engatilhada para ele. Então, Cacai, eu vou te dar uma pergunta para o presidente Rosal, gostaria que você passasse para a gente, como é que o Bragantino está vivendo nesse momento da pandemia, nessa questão dos recursos, em relação à questão das limitações? E se der só uma palavrinha para a gente. Obrigado. Então, o Bragantino é um clube bem saneado, entendeu? O pessoal aqui, sou muito sério nesse ponto, e o clube não tem dívida trabalhista, não tem nada. Mas apareceu uma pedeça de um jogador de 1998, um negócio assim, lá atrás agora, e um valor que ficou preso lá na federação, e isso atrapalha um pouco, porque os clubes vivem da receita da federação, e aquilo que o banco, o banco para a paz. Mas, graças a Deus, esse mês fechou direitinho a folha, que conseguiu quitar tudo o que tinha para quitar, mas sabe que se não fizer recursos, se não correr atrás, dificilmente vai fechar o mês, vai fechar, no caso, os meses que tem até o final do Campeonato Paraense, sem ficar dizendo nada para ninguém. Até porque, quanto mais tempo o Campeonato para, mais dívidas vão acumulando. O clube tem despesas com alimentação, tem despesas com os atletas, então a gente fica numa dúvida muito grande, como essa semana, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o presidente, e o que foi passado é que a gente ia fechar o clube, ia fechar o clube e voltasse depois, quando retornasse, acabasse o decreto, mas aí o decreto de uma em uma semana ele fica muito picado, então não tem como. Nós temos aí na faixa de oito a nove jogadores de fora do estado, aí você tem que optar a passagem, mandar os jogadores para fora. Aí você manda os jogadores para fora, daqui cinco dias o governador lidera para voltar, e tem que comprar a passagem para voltar. E aí fica todo mundo aqui na cidade, trabalhando, treinando, se alimentando, gastando, e o clube não tem de onde tirar esses recursos. Então, a gente até... Estava pensando agora, os diretores, eu participo dos diretores, é o medo de o Campeonato Paraense parar. realmente eles estão... Estão pensando... A gente está com... Deu uma travada, uma travada aí na internet do Cacaio, assim que normalizar, tu completas a tua linha de raciocínio, tá bom? Vamos ver se o Cacaio consegue completar a linha de raciocínio, se a internet consegue ajudar. É contigo, Cacaio, pode liberar o áudio. Vamos ver se agora normaliza lá a internet com o Cacaio, para ele completar a linha de raciocínio. É, parece-me que deu uma travada mesmo, né? Aproveitando isso, o Rosalvo, aqui no Amazonas, nós tivemos essa... O que mencionou o Cacaio de picotar o decreto, né? Sete, mais sete, mais sete, mas não parou o futebol. O futebol continuou, alguns a favor, né? Da continuidade e do início do campeonato e outros contra, bem dividida as posições aqui, a posição aqui no Amazonas. A tua ida a Belém ontem, foi... Tu aproveitasse essa ida a Belém para tratar algo junto à federação, receber uma posição da federação, porque em off nós conversávamos, se eu não me engano, o decreto, ou vai ser, ou já foi prorrogado para mais sete dias, é isso? Ou mais uma semana? Olha, no momento, é no momento, eu fiquei sabendo pelo Cacaio aí, que parece que prorrogaram por mais sete dias, mas a minha vinda, minha ida em Belém, inclusive eu vou voltar amanhã de novo, eu estou indo pro I agora, é... processo trabalhista, porque, por incrível que pareça, o meu advogado, que eu contratei, achou um processo do trabalhista, de um atleta, pedindo 752 mil reais de indenização para o independente. Ele entrou em Brasília, ele perdeu em Belém, olha só como é que era, Marildo, e Alexandre, e meus amigos. O jogador ia para o julgamento, aí eu trabalhei três meses, o independente não mandava ninguém, aí ele colocava, danos morais, eu não dormia direito, eu não comia direito, eu trabalhava demais, não me pagaram nada, feras, décimo, e não sei o que mais. 48 mil, 70 mil, 126 mil, 107 mil, e esse jogador, ele abandonou o independente, entrou em Belém e perdeu, aí ele recorreu para Brasília, 752 mil reais, só que eu já acionei meu advogado, eu vou, ele vai participar do julgamento, presencial, se for permitido, ou através de videoconferência, nós vamos rebater esse processo em Brasília, porque se esse jogador ganhar, vai acabar o independente, e eu tenho vários processos, só para ter uma ideia, eu tenho 20 processos na justiça, e eu estou pagando 20 jogadores por fora, totalizando 40 pessoas, e eu já consegui pagar 10, só para ter uma ideia, a minha folha, tem 5 atletas, tem 5 atletas que recebem o salário atual, e o salário atrasado, eu negociei com eles, e eu já consegui pagar mais 5 por fora, já negociei com 4 pessoas na justiça, e estou pagando mais 3, então minha cabeça está, ou eu cuido dos processos na justiça, ou eu cuido do time, mas eu consegui que isso ainda não chegasse no time, e não vai chegar, eu fiz uma responsabilidade, pagar os 4 pagamentos em dias, já vou para o meu terceiro pagamento, e porque é assim, Alexandre, Marildo e Olavo, aqui todo mundo estava batendo no Independente, o cara vinha, vamos lá no navegantão, porrada no Independente, o Independente joga não sei aonde, pegou de 7, e outra, as pessoas que estavam aqui, duas pessoas estavam vendendo o resultado do Independente, foi 6 jogos na Série D, 6 derrotas, eu achei estranho isso, depois nós descobrimos que estavam vendendo resultado, mas nós expulsamos eles de Itucruí, que o Independente é do povo de Itucruí, e hoje o Independente tem presidente, só para você ter uma ideia, tinha uma reunião na federação, tinha 10 cadeiras lá, do Independente vazia, não ia ninguém, hoje vai para a reunião, hoje vai para a curso, hoje vai para o julgamento, e eu vou cumprir a minha palavra, vou manter esse time na primeira divisão, e estou cumprido em dias, eu já coloquei do meu dinheiro particular, 150 mil no Independente, mas estou cumprindo com a minha palavra, a diretoria está cumprindo com a palavra dele, e eu tenho certeza, que o Independente vai ser a terceira força do Estado do Pará, e o ano que vem, todo mundo vai querer jogar no Independente. É Alexandre, nós estávamos conversando sobre, justamente sobre isso, um dia desse, numa troca de mensagens, ainda não é tão escancarado, isso é no país, a chamada combinação de resultados, eu não sei se o Alavo lembra de uma publicação, em um grupo de WhatsApp, que questionaram, mas o Bahia venceu o clube por 7 a 0, onde é que está a zebra? Porque o Bahia é da Série D, e esse outro clube, se eu não me engano, se eu não me engano, não quero cometer nenhuma gafe, mas é um clube da Paraíba, se eu não me engano é o Campinense, mas onde é que está a zebra aí, foi 7 a 0 para um time da Série A contra a Série B? A questão não é o placar, a questão é aquela, são os tempos dos jogos, e o Alexandre deve se recordar, que a gente estava conversando sobre isso, e pontilhando, ou buscando encontrar algumas pontas para tentar, porque ainda é muito obscuro, só quem está dentro do clube, como é o caso do Rosalvo, que traz essa experiência, esse relato, é que tem a experiência, ou descobre isso depois que assume, como funciona, lamentavelmente, alguns aspectos e pontos no futebol. Alexandre, olá. Isso mesmo, Amarildão, para mim, como definir essa questão, porque é um esporte que move paixões, move motivões também, e você praticamente perder resultado, isso aconteceu e muito na Série D, só que ainda não, a gente ainda não obteve as informações, mas a relação dos clubes, é extensa na Série D do ano passado, e só mandando um abraço aqui para o Cacá, e o Amarildo, ele falou aqui que está caindo, um marco temporal em Bragança, por isso que está difícil, a conexão dele por lá. Rosalvo, queria te perguntar, como é que fica essa situação, porque você contrata o jogador, e como é que você vai confiar nele? Você tem que fazer um pente fino no atleta, para saber agora, qual é a índole dele, para saber se ele está propenso, ou não, à venda de resultado agora? Olha, a situação, o Independente, quando estava na Série D, tinha dois atletas, vou dar o nome deles, Ezequias e Joãozinho, o time viaja para um jogo, para o Acre, para Roraima, não sei para onde, e não levaram eles, aí eu questionei, por que não levaram eles? Não, porque nós vamos da prioridade, para os meninos que chegaram, nada, já era resultado de jogo, e eu vendo isso, e eu fui falar com o rapaz, acionei, eu já estava preparado, para fazer a denúncia, e chegou um áudio, incrível, chegou um áudio, onde falavam, como era o esquema, não, a gente vai colocar, aí quando chegar, em determinado tempo, do segundo tempo, nós vamos fazer o gol, aí não sei o que, já está esquematizado, com o zagueiro, o goleiro já está sabendo, pô, isso é sacanagem, é mexer com a paixão, dos torcedores, e o que foi que aconteceu, foi por isso, que eu não fiquei com ninguém, que era do independente, não auxiliar técnico, nem ninguém, fiquei com dois jogadores apenas, que foi o Joãozinho, e o Ezequias, que não estavam no esquema, e a Quinto Cruí, era o contrário, treinar, o presidente, contratava os jogadores, e chamava o treinador, e eu fiz, eu contratei, o treinador Sinoma Naves, e não indiquei nenhum jogador, e hoje, eu cobro quem? O treinador, errado, eu não vou para cima, do jogador não, eu vou para cima, do treinador, que foi ele que torce, ele que, conversou, mas quem negociou, fui eu, salário por salário, dos atletas, então, eu acompanho, eu sou um presidente, que eu estou no campo, eu estou no hotel, eu estou na alimentação, eu estou na academia, e estou principalmente, nos jogos, e eu estou acompanhando, um por um, e eles falam para mim, presidente, obrigado por ter pagado em dias, olha, paguei o aluguel do meu carro, a minha mulher pagou o colégio, do meu filho e tal, e eu sinto, que o salário em dias, motiva mais eles, e eu já prometi, premiação para eles, agora, como me perguntaram hoje, na rádio aqui em Cruí, mas presidente, e o ano que vem, quando o dependente estiver bom, a prioridade é para quem ajudou, tirar o time do buraco, então, eles têm moral comigo, eles têm moral com o independente, e eu acompanho, agora, se eu ver, algum corpo morre, porque, os jogadores não tinham sangue, eles não corriam, e o que é pior, eles ganhavam dobrado, porque eles falavam, olha, o gol vai sair no segundo tempo, entre os 30 e 40 minutos, agora, só que, eu já estava preparado, mas eles se despediram daqui, e foi por rumo daí, do Acre, não sei para onde, e aqui não fica não, aqui tem diretoria, e eu já tinha acionado o delegado, o promotor público, já, a sorte que eles foram embora, e eu tenho esse áudio até hoje, e mandaram para nós, dessa situação, a gente até achava assim, não, eles estão colaborando, eles estão pagando, tudo em dias, mas meu amigo, tu já pensou, só eu fiquei sabendo, que a cada, 100 mil reais, que eles, eles jogavam, eles ganhavam, 10 vezes mais, se ele jogava 10 mil, ele ganhava 100 mil, se ele jogasse 15 mil, ele ganhava 150 mil, entendeu, nessas apostas, e não era no Brasil não, tinha uma empresa, que já era, já estava, acertado, o Dependente, perdeu 6 jogos em seguida, se vocês verem na tabela, da data que eu ganhei a eleição, dia 1º de outubro, que eu ganhei a eleição, pode olhar, o Dependente não perdeu mais, começou a ganhar, porque eu comecei a fiscalizar eles, eu não podia ir no campo, eu não podia falar com o jogador, eu não podia fazer uma camisa, porque eles fecharam tudo, o esquema deles é fechar o clube, fechar o seu peito, vocês devem satisfação para mim, não interessa que é um dono independente, é vocês que tem que prestar, é, obediência a eu, então estava amarrado, fechado o grupo, entendeu, isso é feio, e eu consegui, tirar ele daqui, hoje a minha diretoria é transparente, ele sabe quanto entrou, sabe quanto saiu, e sabe o que eu estou pagando. É uma situação muito delicada, merece apuração, por parte dos órgãos que regulam, que fiscalizam o futebol, porque isso não é um caso recente, Alexandre, Olavo, a gente sempre escuta, se falar a respeito, o que talvez dificulta a tomada de medidas, é a apresentação de provas, ou algum órgão que realmente tome a frente, para que dê uma brecada disso, eu queria a opinião do Alexandre, do próprio Olavo, lembrando o Cacaio, o Cacaio, pela informação do Alexandre, chove bastante lá em Bragança, e talvez tenha sido o motivo, que começou a oscilar o sinal de internet, e até mesmo para efeito de segurança, do nosso amigo Cacaio, chuva, meu amigo, com trovoadas e relâmpagos, ficar distante de eletroeletrônicos, eu já tive uma experiência aqui desagradável, com o telefone fixo, conversando com um amigo em Bolonha, na Itália, tomei um choque, viu, Olavo, eu saltei, tomei um salto, fui arremessado, isso lá, década de 90, e no celular, eu por uma fração de segundo, o celular criou vida, meu amigo, o celular criou vida, e saiu saltitando a minha mão, com uma descarga leve elétrica, ainda bem que não estava, aqui próximo à minha cabeça, senão talvez, eu não estivesse aqui com vocês, senhores, fique à vontade, toca, olha, você que é internauta, pode também participar, curta, compartilhe a página, do Futebol do Norte, esse programa, vai ficar disponível também, em dois canais do YouTube, né Alexandre, eu vou disponibilizar no meu canal, e vai, a gente vai estar disponível também, ter esse programa disponível, no canal do YouTube, Olavo, pode adiantar já, os entrevistados da semana que vem, já podemos adiantar o nome, e o horário, não será às 20 horas Brasília, será às 19 horas horário, de Brasília, Olavo, quem nós teremos na próxima, sexta-feira, no Tamo em Casa? Nós vamos ter o professor Fernando Grunovio, o professor Fernando Grunovio, que morou um bom tempo na Europa, trabalhou na Federação Portuguesa de Futebol, tem trabalhos relevantes, dentro do futebol feminino, dentro da categoria de base, inclusive, campeão mundial, permanece de desempenho, na Seleção Portuguesa de Futebol, em Assunção, no Paraguai, e o outro convidado nosso é o professor Fernando Vieira, treinador, preparador físico, diretor de futebol do São Raimundo, lá de Roraima, um grande profissional, com várias experiências dentro do futebol feminino, dentro da categoria de base, dentro do futebol profissional, inclusive, na última semana, comandou a equipe contra a equipe do Cruzeiro, um dia antes, conseguiu a classificação diante da tese do Goianiense, na Copa do Brasil Sub-20, então a gente vai tentar trazer aí, um choque da experiência do professor Fernando, que morou um tempo na Europa, e com o Beto, trazendo a realidade do nosso país. E eu aproveito aqui, o Magno Pato, para avisar o presidente Rosalvo, pela iniciativa dele, eu sempre, o presidente Rosalvo, sou do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Rezende, de Próximo de Volta Redonda, São José dos Campos, e eu sempre, assim, tenho muito valor, né, tentei passar para os profissionais, que também trabalham comigo, com o decente, as meninas, do respeito que você tem que ter com a instituição. Então, o mesmo respeito que você tem que ter com o dependente do tipo Luí, com o São Fernando Roraima, com o Penharol de Itacoatiara, é o que você vai ter com o Flamengo, com o Corinthians. Então, não muda em nada, o respeito que você tem, você não tem. Então, quando você está vestindo uma camisa, quando você está representando o clube, você tem que ter essa noção, esse espírito, você conhecer a história do clube, saber que ali tem pessoas que vivem daquilo ali, que amam aquilo ali, que muitas das vezes você passa pelo clube ali, né, Alexandre? Você passa, são pessoas que, às vezes, se dedicaram 20 anos àquele clube, que hoje estão um pouco afastadas. Então, reforço aqui, mais uma vez, o trabalho do presidente Rosalvo, da sua diretoria, né, mediante esse caso aí, que é uma situação muito grave, uma situação muito séria, né, então, parabéns aí, presidente Rosalvo, com a sua diretoria, por estar entre de frente, né, e a gente sabe, o futebol, eu acho que hoje, a gente tosse que melhasse essa questão da situação financeira, né, da transparência financeira, e a gente tem que fazer esse rombo dentro dos clubes, então, isso tem para agradecer aí, de ganhar toda a sorte do mundo aí, para você, junto com a diretoria, junto com a sua diretoria, junto com os atletas, e com certeza, junto com a torcida de tutoria, né, para alavancar esse projeto independente. Parabéns. Olha, grande abraço de toda a torcida fúria independente, ao nosso presidente Rosalvo, do Independente, obrigado aí, audiência, de todos em Tucuruí, obrigado a você também, que está fora em Tucuruí, até fora do estado do Pará, prestigiando e acompanhando o programa. Rosalvo, a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte, no Nordeste, eu recebo relatos de que os dirigentes conversam, dirigentes de clubes tipo da Série C, Série D, eles trocam muita experiência, eles agendam amistosos. Como é que é a relação com os demais clubes que disputam o Parazão, até mesmo aqueles que disputam, seja a Série B ou a Série A é do Parazão. Vocês trocam informações, vocês conversam, ou cada um no seu quadrado procura a sua melhoria. como é que é a relação entre os dirigentes aí no Futebol Paraíso? Sinceramente falando, é cada um no seu quadrado. Eu me isolo aqui para Tucuruí com a minha equipe, e faço o meu trabalho. Aí eu tenho uma cidade vizinha aqui, Breu Branco, que eu faço um amistoso. Geralmente, eu não gosto de fazer amistoso com o mesmo clube que está disputando o Paranense. o Águia de Marabá pediu para me fazer um amistoso, o Ferrinha e o Galvão aí eu não fiz, até porque fica aquela, ah, ganhamos o time que foi dependente e tal, aí eu gosto de ver valendo os três pontos. Então, eu me isolo aqui, eu trabalho, a minha equipe tem todo o suporte, academia, o melhor restaurante, o melhor hotel, transporte, os jogadores, Alexandre e a Marido e o Olavo. Recebi o Na Beira de Campo, eu vou te dar mil hoje, mil não, eu pago crédito em conta, eu estou pagando INSS, FGTS, eu tenho advogado, eu tenho médico que eu pago, tudo dentro da lei, eu estou certinho com o independente para me poder cobrar. Então, eu fico em Tucuruí e quando o time viaja, eu acompanho, mas não tem muita relação, não, principalmente com os grandes da capital, o Remo e o Paissandu, que o independente é um calo no sapato deles. E só para deixar um recadinho aí, não tem mais aquela história de quando é um jogo com o Remo ou o Paissandu, levar os dois jogos para a capital do Estado, não existe na minha gestão, tem que ser um jogo aqui e um jogo lá. Se eles são melhores, tem que ganhar nós aqui. Aí, a palavra do Rosal, o vereador Rosal Vintucuruí, presidente do Independente do Curuí. Alexandre. É, era uma situação complicada, né, você tirar o seu mando de campo para mandar para Belém, era complicada essa situação, Rosal. Quero saber também de você, como é que está sendo, gerir o clube pela primeira vez, assim, você estando à frente dele de quais os projetos que você tem para o Independente na sequência, também até para você especificar o trabalho a ser feito com a base. Olha, é, eu sou técnico em contabilidade, né, como eu falei, Deus me abençoou nesse mandato, a minha equipe da Câmara Municipal, meus assessores, eles são tudo ouvidos ao Independente, se eu precisar, eu ligo, venho aqui, leva, pego o carro, levo o jogador, é, eu tenho esse projeto de colocar o Independente atrás de uma Série D, atrás de uma Copa do Brasil, para que eu consiga um recurso para me ajudar no pagamento desses débitos. Então, o meu objetivo é uma Série D, uma Copa do Brasil, e eu estou correndo atrás disso, mas eu sou um apaixonado por futebol e eu vou dar oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, o Cacaio falou que tem seis, sete, jogadores de fora, eu estou com 17 jogadores de fora, como eu falei para vocês, de Manaus, de Roraima, de Brasília, complicado, mas eu tenho jogadores de fora e eu tenho dez atletas de Itucruí, o meu artilheiro é aqui da cidade vizinha de Baião, o Darley é o meu artilheiro, foi o artilheiro da Série D e eu mantenho ele no Independente. Mas como eu sou um apaixonado por futebol, eu vou trabalhar na base. Só que a base, eu quero trabalhar uma base que estende uma nutricionista, um acompanhamento, você tem uma ideia, o Independente ia disputar o Sub-17 em Belém, ia para casa, não sei de quem lá, não existe isso, isso é clube profissional, eu tenho que ir para o hotel, eu tenho responsabilidade para os menores de idade, joga e volto, vai diretor, vai pai de família, acompanhando e eu vou formar a minha base. Eu quero formar a minha base e o meu sonho, finalizando meus quatro anos, é a sede do Independente e o centro de treinamento. Só mais uma questão para eu perguntar para o Rosalvo ou o Amaril. Rosalvo, com relação justamente à categoria de base, você vê focar muitos clubes no Pará, você viu ali o Caetê que acabou de ser fundado, ou demais outros clubes, o Esporte Real, ou seja, qualidade tem, o que falta só é o trabalho e moldar esses jogadores para poder revelar pelo Independente. E olha, mas é um trabalho a longo prazo, porque assim, eles fazem peneira, ah, vamos fazer uma peneira, aí eles querem ver o jogador em uma hora, não, esse presta, esse não presta, não, olha, ainda digo mais, o celeiro de atleta está entre Cametá, Maião, Mocajuba, Repartimento, Pacajá, Goianesa, Breu Brando, uma cidade vizinha daqui, e eu tenho certeza que você vai garimpar, agora você tem que ter uma categoria de base, você tem que ter, é como eu falei com o treinador senão manável, eu preciso de tempo, de 30 dias para tirar os atletas, para garimpar os melhores, para ir assim eliminando eles, agora, eu falo para vocês, é um garimpo mesmo, agora o jogador, ele tem que estar preparado, o sonho deles é jogar no Independente, eu verei 10 atletas de Itucrui, eu tenho 10 atletas de Itucrui jogando no Independente hoje, e se é o ano que vem for preciso eu colocar 15, eu coloco, porque eu tenho que preparar essa equipe futuramente, e quanto mais jogador da minha cidade, da minha região, se eu ver a minha alegria de ter o artilheiro do Independente daqui de Baião, eu tenho um meio de campo de Baião, eu tenho jogadores aqui de Itucrui, mas o jogador tem que se preparar, tem que respeitar pai, tem que respeitar mãe, tem que estar preparado, focado para ser jogador profissional, aí tem meu apoio. Esse é o Tamo em Casa, estamos recebendo o Rosalvo Fernandes, que é presidente do Independente Itucrui, da cidade de Itucrui, no início do programa nós estávamos também com o treinador Cacaio, do Bragantino, hoje o programa com dois representantes do futebol paraense, na semana passada nós tivemos o Amazonas marcando presença, e o programa tem sempre esse objetivo, trazer representantes dos clubes dos sete estados da região norte e trazer também, mesmo que seja de fora da região norte, impressões profissionais, como foi o caso do professor João Paulo Medina da Universidade do Futebol, que participou conosco, como nós teremos a presença do Fernando, do Espírito Santo, que trabalhou em Portugal, do em Portugal, para poder corroborar, para trazer novas experiências, para que possa somar com o futebol da região norte, o objetivo do futebol do norte é sempre esse, dar espaço para o futebol da nossa região. Olavo, a luz parece que segurou por aí, né, Olavo? Eu tenho um pavor, meu amigo, quando a luz começa a oscilar, já me vendeu em horário de programa, aí tem aqueles momentos que o Alexandre não vai ter programa hoje não, meu amigo, que a luz não deixou. É, não é fácil não, é só, eu achava que era só a zona sul de Manaus que sofria, mas mesmo não, a zona oeste onde você reside também tem as suas quedas, hein, Olavo? Perfeito, é, última hora, né, vou só aqui deixar um abraço para o professor Hélio Tumunulo, né, que está no Rio de Janeiro, o professor Hélio Tumunulo, que é licenciado da CBF que está acompanhando o futebol do norte, o professor José Lopes, né, aqui do Carino da Base, também, está sempre prestigiando, está sempre com a gente aí, o pessoal aí do Galería, que participou em massa do programa, deixar um abraço para todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o presidente Rosalto, né, o que que, qual o tempo de mandato do senhor à frente do clube, né, e o que que, assim, se existe algum projeto por parte do Independente em que se respeita à estrutura física do clube, se é armamento, alojamento, se tem algo já previsto aí na gestão do senhor? Olha, meu amigo Olavo, eu fechei o mês agora, só de hotel eu paguei, vou pagar 21 mil reais, isso o empresário me ajudando, que são 28 atletas, 28 pessoas no hotel, fechou em 21 mil reais, e o meu restaurante onde eles almoçam e jantam, fechou 33 mil reais, para você ver, 54 mil reais entre hotel e restaurante, e eu estou conversando com o prefeito, Edito Cruí, Alexandre Siqueira, para que ele consiga um terreno um clube independente, e a gente almejar uma série, eu tentar construir esses alojamentos, porque aí eu vou economizar na questão da logística, por exemplo, muito alto para mim, o hotel e a alimentação, se eu tiver os quartos, o alojamento, eu posso fazer alimentação lá mesmo, sai mais barato para mim, mas como eu falei, eu peguei o clube sem nenhuma bola, eu peguei o clube zerado, hoje eu tenho material esportivo, eu tenho bola, tudo nota fiscal, tudo comprado, tudo certinho, agora a minha despesa realmente é meio alta, mas inclusive eu quero aproveitar o seu programa para dizer que essa semana nós vamos lançar o Pix do Independente, é uma conta que nós abrimos para o Pix do Independente, ajude o Galho Elétrico na pandemia, aí você vai ajudar com o quanto você pode e tal, e depois eu vou prestar conta desse dinheiro à população de Turuí, estou fazendo um bingo também de uma moto, uma televisão, uma bicicleta, uma arrabeita para o torcedor comprar, para ajudar também o Independente, o meu gasto mensal é 200 mil reais, o meu gasto mensal é 200 mil reais, e eu preciso finalizar a competição, que nós temos um prazo para, se eu não me engano, a CBF deu um prazo para as federações até 23 de maio para encerrar os campeonatos, meu contrato está até dia 25 de maio, se de repente parar e prorrogar, eu vou ter que prorrogar o contrato dos meus atletas e vai ser mais despesa ainda. Só para você ter uma ideia, Alexandre, Olavo e Amarildo, eu paguei de passagem aérea, que eu comecei dia 5 de janeiro, 29 mil de passagem aérea, 23 mil de transferência de jogador, então foi pesado para mim, mas graças a Deus eu venci essas etapas, cada dia é uma etapa que eu vou vencendo, mas eu quero deixar o clube com patrimônio, eu quero deixar o clube da melhor maneira possível, e estamos batalhando, a nossa chapa chama-se chapa transparente. Eu tenho vários diretores que são guerreiros, que estão no dia a dia comigo, porque antes era centralizado só no presidente, e hoje não, hoje eu tenho um tesoureiro, eu tenho uma secretária, eu tenho a equipe de campo, eu tenho o diretor de esporte, eu tenho o marketing, eu tenho o pessoal da imprensa, eu tenho minha assembleia geral, eu tenho vários sócios que estão me ajudando, porque eu sozinho não ia conseguir gerir o independente. Ô Rosalvo, aproveita aí, a fúria, vários torcedores do independente estão deixando mensagem dizendo, manda um alô para a fúria, manda um alô para a torcida, então, manda ver aí, ô Rosalvo, para essa turma que está prestigiando o programa, que está te apoiando e apoiando o teu grupo agora, frente do independente do Curuí. Olha, eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão confiando em mim, a Câmara Municipal através dos vereadores, nosso presidente Titônio, ao meu prefeito Alexandre Siqueira, ao Jair Holanda, vice, a meus diretores, a todos os patrocinadores, os meus assessores, as pessoas que confiam em mim, o Curuí é uma cidade com mais de 120 mil habitantes e é apaixonada por futebol, o Navegantão tem capacidade para 8.200 espectadores, não é culpa minha, eles querem ver o jogo, eles pressionam para ver e aqui eu quero deixar meus agradecimentos nessa região do lago que integra 8 ou 7 a 8 municípios e todos apaixonados pelo independente, ali de Goianésia, do Breu, de Pacajá, de Repartimento, de Tupiranga, é toda essa região do lago aí, Nova Ipichuna e gosta do independente e aqui eu quero deixar meus agradecimentos a você do lago de Itupruí, o maior lago artificial do mundo, quero agradecer o apoio de vocês porque, Alexandre, às vezes o jogo o dependente está jogando, a rádio está transmitindo há não sei quantas horas, 4, 6 horas, 8 horas de viagem o cara está lá na canoa com seu radinho ouvindo o jogo do independente. Aqui nós temos a torcida fúria independente que é apaixonada pelo clube, acompanha, eu faço questão que ela acompanhe também porque a nossa diretoria ela é transparente. E se a gente trabalhar a diretoria, se eu conseguir passar essa fogueira desse ano, com certeza o ano que vem vai ser mais forte o independente. Meu mandato é de 4 anos, eu estou com 4 meses à frente do independente que a eleição foi em outubro e eu assumi em dezembro. Eu estou 4 meses à frente do independente, meu mandato é de 4 anos e eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população que gosta do futebol, é o independente que eu quero colocar, o independente hoje no ranking paraense, está em 5º lugar e eu quero colocar ele o 3º lugar do ranking da CBF do Estado do Pará. Bem, nossos convidados de hoje, o Rosalvo Fernandes, presidente do independente do Curuí, da cidade do Curuí no interior do Pará e também o treinador Cacaio, Cacaio infelizmente por conta do mau tempo que culminou com a queda de sinal da internet, não fica, não prosseguiu conosco no programa. Nelson Conrado Costa, ele diz o seguinte, estou aqui em Anápolis, ouvindo o nosso presidente do Galo, o Rosalvo. O Rosalvo, aproveitando a mensagem do Nelson, que se declara torcedor do independente, o clube, por exemplo, essa ação aí do sorteio de uma motocicleta, ela é somente para quem é de Tucuruí região, o clube pensa também nos torcedores que estão fora de Tucuruí ou até mesmo fora do estado do Pará? É que a gente está pretendendo colocar duas mil cartelas à venda e você pode comprar. Você vai poder comprar a cartela para ajudar o independente, a gente vai comprar uma, duas, três, quatro cartelas. Particularmente, não pedi nenhuma ajuda de dinheiro para ninguém, nunca fui pedir ajuda, não, nós estamos pedindo agora, porque realmente apertou, porque só para você ter uma ideia, na Copa Verde, eu fiz quatro exames de Covid, a quatro mil cada um, foi quase vinte mil reais só do teste de Covid. O meu primeiro jogo do Parazão, aí vai vir, o teste não vai, eu tive que fazer particular, quase cinco mil reais de todos os meus atletas. E eu acompanho, eu tenho o doutor Charlier, que é o médico do clube, ele está cobrando, só para você ter uma ideia, eu já mandei fazer sem máscara para o independente, acompanhe, cobro, o Sinomar Naves é da área de risco, eu cobro dele também, máscara, e eu compro álcool gel, eu estou eu mesmo, toda vez eu faço o exame do Covid, eu viajei para o Acre, em Rio Branco, viajei para Brasília, eu fiz o teste do Covid, acompanhe o clube, e eu quero até mandar um abraço para o Acre, que eu fui muito bem recebido em Rio Branco, desde o rapaz que me atendeu no Uber, até o hotel onde eu estive, muito bem recebido, é isso que nós queremos, se vocês virem a Tucuruí, vocês têm o meu respeito também, o que eu posso colaborar, eu colaboro, então, você quer ajudar o independente, o dependente tem seu setor em vários locais do país, o futebol é mundial, e o brasileiro também não tem nem o detalhe, e o do Pará, nós somos apaixonados, eu, para vocês terem uma ideia, eu entro no site do Futebol do Norte, eu já clico lá onde está o Pará, eu vejo as informações do Pará, mas aí acaba escapulindo uma do outro estado e tal, eu sempre acompanho também o futebol do Norte, e fico alegre, quando a gente avança nos campeonatos brasileiros, nós temos que ter mais time da região norte, na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, porque nós somos muitos discriminados, até agora, recentemente, estava chamando o pessoal do Remo de Índio, Caboclo, não sei o quê, e tal, uma discriminação muito grande, mas a gente dá trabalho para essa turma aí, e a intenção do Independente, se Deus quiser, vou me classificar para a Série D, vou formar um super time para tentar classificar o Independente e levar o Independente à Série C também, mas vamos por etapas, estamos no Paraense, vamos focar no Paraense primeiro. Alexandre, o Futebol do Norte com seus mais de 17 anos do ar, começou com aquele site, na verdade, com esse site, que é o www.futebaldonorte.com.br, e depois se estendeu para as demais plataformas, já ultrapassamos o quê? Mais de 70 mil seguidores somados YouTube, somados Instagram, Facebook, aí o próprio Twitter, o Alexandre. E obrigado aí ao presidente Rosalvo pela menção ao Futebol do Norte, que o trabalho não é fácil não, o Alexandre sabe disso, não é fácil, principalmente para ele, que tem que cuidar das postagens, não é fácil não você sair filtrando e catando o conteúdo que tem por aí. Tem muito, muito comentário, eu vou disponibilizar alguns aqui, por exemplo, o Rosalvo, o Grande Rosalvo, do Independente, um abraço, esse presidente vai entrar para a história da diretoria, e diretoria é muito capacitada. Abraça, Maril, pergunta para o Rosalvo, quando as cartelas do bingo vão estar disponíveis? Queremos ajudar, é o Alexandre Lucas Filho que está perguntando, Rosalvo, é contigo. Olha, essa semana nós estamos já organizando, eu agradeço ao Lázaro, que está em Marabá, uma cidade aqui do Pará, ele é sócio do Independente, ele está vendo a questão da moto lá, e o prefeito Itucruí ajudou também com o prêmio, e nós já estamos providenciando para ajudar. Você tem uma ideia, tem muita, eu acredito que daqui uns 10 dias já vamos ter as cartelas já, porque a questão, muita gente quer ajudar, eles nem gostam de bingo, nós já vamos comprar para ajudar a equipe do Independente, mas quero dizer aqui que eu me sinto orgulhoso, eu quando vou representar o Independente aí para fora, eu encho o peito mesmo, eu sou de Itucruí, sou o presidente do Independente, e toda vez que o clube ganha, é uma alegria muito grande representar o município que eu nasci, que eu me criei, e hoje sou vereador, e eu tenho certeza, e dizer aquelas pessoas que não confiavam em mim, ninguém é insubstituível, gente, o rapaz foi presidente do Independente 11 anos, eu estou a 4, vou fazer 4 anos à frente do clube, o outro que vir tem que fazer melhor do que eu, então é isso que gera o futebol, e só para você ter uma ideia, eu dou apoio para a minha equipe, eu dou apoio para o gerreporto que vem de Belém, talvez com alguma dificuldade, eu dou apoio para o pessoal da federação que vem, então nós temos que ser amigos, nós temos que ser unidos, nós que gostamos do futebol, temos que ser se unir e fazer o melhor para o futebol do Itucruí, o resultado é dentro de campo, mas eu me sinto muito orgulhoso por ser presidente do Independente e a minha diretoria eu tenho certeza que tenho orgulho também de estar participando dessa história, essa reconstrução do chamado galo elétrico de Itucruí. Rosalvo, o Leonardo Mendes, Olavo e Alexandre, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade para interceder, o Leonardo Mendes ele disse o seguinte, quanto vai ser o valor da cartela do bingo Rosalvo? Olha, nós decidimos colocar 20 reais, talvez, como eu volto a dizer, não é pelos prêmios, é uma bicicleta, uma televisão, uma rabeta e nós conseguimos a moto, a moto, a televisão, a rabeta e a bicicleta pelo valor de 20 mil reais, 20 mil reais, ou 20 reais, desculpa, meu celular tocou aqui, 20 reais a cartela e nós vamos disponibilizar 2 mil cartelas, então tem gente que vai comprar para ajudar o clube, aí eu volto a dizer, ó, vendemos tantas cartelas, pagamos a moto, pagamos isso e a sobra é isso, nós pagamos tal coisa, é isso que nós queremos, transparência, tá? E é por isso que a gente está organizando essa questão do bingo e ela vai ser online, o bingo vai ser online, você compra, o computador vai indicar se alguém ganhou, entendeu? É isso que nós estamos fazendo. Olha, Alexander Lucas Filho, parabéns, Futebol do Norte, por dar voz aos times do interior, vocês têm o nosso apoio, obrigado, Alexander, valeu mesmo. Alexandre, levantasse aí, fazendo sinal para fazer uma pergunta, é contigo, Alexandre. Eu só agradecer ao Rosalvo pela questão da menção, é por favor do Norte, falando que ele, já conheço o Rosalvo já faz bastante tempo, porque ainda ele era torcedor da equipe do Independente, e a gente, parabéns para ele por ter assumido a equipe do Independente, um momento de, como se diz, de uma bucha, né, mas quando se ama não tem dificuldade, e por isso que ele vem desempenhando esse trabalho de tentar sanar todas as dívidas da equipe do Independente, dou os parabéns para você por estar fazendo essa limpeza no clube, e te perguntar, o que a torcida pode esperar desse Independente nesse Parazão, líder do Grupo C, e agora, pode já pensar em alguma coisa a mais, não pode? Era porque a minha primeira meta era não cair, eu tinha essa preocupação de não cair, vou falar uma coisa para vocês aqui, eu coloquei que eu ia gastar, nós ia gastar 70 mil com atleta, 70 mil com atleta e 30 mil com a Comissão Técnica, eu chegava a um teto de 100 mil, essa foi a minha programação, e eu conversando com o Sinomar Sinomar, então nós vamos contratar os atletas, vamos chamar eles, nós vamos gastar 70 mil com jogador e 30 mil com a Comissão Técnica, vamos gastar 100 mil reais, aí depois eu pensei, meu Deus, mas vai ser um campeonato muito disputado, olha, eu entrei numa chave aqui, eu entrei com Castanhal, Pará Gominas, Águia de Marabá e Independente, que classifica só dois, o terceiro melhor entra, então o que é que eu fiz? Não sabendo disso aí, eu aumentei, eu digo, eu vou aumentar mais um pouquinho no jogador, e eu estiquei para 100 mil, estiquei para 110 mil, e hoje a minha folha está em 150 mil, mas por que que eu fiz isso? Com medo de formar um time que não fosse competitivo e trazer jogador de qualidade, eu trouxe jogador de qualidade, mas pesa no bolso, porque a minha folha hoje é 150 mil, mas hoje eu posso cobrar deles, e eu sei que eles vão classificar entre os oito e vamos disputar a questão da semifinal e quem sabe até a final, hoje, Remy e Paissandu treme quando fala que vem para destruir, o Remo mesmo em vez de jogar a Copa Verde aqui pegou de 3 a 1 de nós, infelizmente erramos os pênaltis, mas mostramos para ele que aqui dentro do navegantão quem manda é o Galo Elétrico, e eu consegui também na federação junto com os clubes do interior mudar a semifinal e final sem dois jogos, agora eu também coloquei em Belém o meu repúdio, Remy e Paissandu ganhando 800 mil e o clube do interior 80 mil pela transmissão dos jogos, eu achei um absurdo isso, eu fui falar, mas falaram que isso vem de tempos atrás, mas Remy e Paissandu recebe quase 800 mil reais da Funtelpa, que quanto que cada clube do interior recebe 80 mil, é uma diferença muito grande, eu recebo 10% do que o Remy e Paissandu recebe, mas dizer que sem o meu clube ele não transmisse também. É verdade, Olavo, Alexandre, já estamos aí chegando, se aproximando do fim do programa, ou avançando com o horário bem avançado, fica à vontade. Não, eu não conheci o presidente de Boas Alves, eu fico bastante feliz, legal ver um presidente motivado, querendo fazer de maneira diferente, com o filho da terra, de Curuí, então, parabenizar o presidente pelo trabalho realizado, mais uma vez, junto à sua diretoria, e que a gente possa vir o independente de Curuí, breve, participando das competições, quem sabe futuramente também de uma copinha lá em São Paulo, quem sabe futuramente do futebol feminino, também, então, parabenizar ao presidente, parabenizar tudo isso, diretoria, e é muito legal ele falar no Marinho do Alexandre, na questão do trabalho transparente, acho que isso é muito bacana, numa gestão transparente, como ele pegou e falou, daqui a pouco o outro vai assumir, e aí vai tocar o barco, vai tentar fazer muitas coisas também, nos convidem pelo presidente pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, e que o papai do seu continuo te abençoando. Eu quero agradecer aqui ao Futebol do Norte, né, espero vocês aqui em Curuí para uma visita, quem sabe uma final do Parazão, aí, né, a gente coloca a cidade de Curuí no estado do Pará à disposição de vocês, quero parabenizar vocês pelo site Futebol do Norte, ao Alexandre, eu conversava com o Alexandre quando eu era torcedor do independente, e eu já o site amarelo de futebol do Norte, esse aqui, eu já sei que é as bandeiras dos estados, né, mas eu quero parabenizar o programa de vocês, estou aqui à disposição, né, e fiz questão de participar dessa live com vocês, agradeço muito a Deus, tudo que eu falei aqui, eu assumo, é responsabilidade minha, e meus torcedores estão me acompanhando aí, vocês podem ter certeza que o independente é uma equipe forte, vai vir forte, e vai cumprir com todas as suas obrigações, hoje eu fui até elogiado porque eu fiz os acordos na justiça aí, e já comecei a pagar a primeira parcela, e o juiz estava parabenizando, mas, isso é consequência disso, hoje eu tenho uma diretoria forte que me apoia, a população que me ajuda, poucos empresários o local que me ajuda, mas, o meu carro-chefe é o meu prefeito, Alexandre Siqueira, que sempre tem me apoiado, aos meus vereadores, eu vi aqui agora, o Heber Galvão, o Luciano Araújo, o Titônio, todos eles me ajudando aí, e todos são torcedores do Independente, né, e eu tenho um bom convívio com a polícia militar aqui, através do coronel, tenente-colonel, o coronel Jonildo, o coronel que me ajuda demais aqui, e eles gostam do Independente, e eu cumpro o protocolo da CBF, o protocolo da Federação, faço tudo certinho para que eu não possa ser penalizado futuramente. Alexandre, quero agradecer mais uma vez, ouviu a presença, para que a gente possa tocar mais uma vez o Tamo em Casa, trazer um personagem do Futebol do Norte ou um conteúdo para o Futebol do Norte, meu amigo. Eu que agradeço, Amarildo, agradeço também a participação do Olavo, hoje teve que esperar um pouquinho por conta da energia, mas tendo um contato aqui com o homem da cidade da energia, que o Rosalvo, até que eu consegui se resolver e conseguimos contar com a participação do Olavo. E, Rosalvo, muito obrigado pela participação hoje, te agradeço por sempre estar acompanhando o nosso trabalho também pelo Futebol do Norte, porque o Bando Norte sempre estará de portas abertas para o Independiente para passar as informações necessárias sobre o clube. Sabemos que o Independiente tem uma torcida muito apaixonada pelo clube e desejo boa sorte no Parazão. Começou bem, agora tem que pegar o trem andando, vamos ver se durante a paralisação a bola não deixa cair e que continue sempre subindo para representar bem tanto a cidade do Curuí quanto o estado do Pará quando estiver em competições nacionais. Um grande abraço. eu agradeço, tá? E é uma situação meio complicada que ninguém sabe como é que vai a volta dos clubes, né? E só para finalizar, eu quero dizer que esse ano é ano de eleição na Federação Paraense de Futebol. Então já está, os bastidores já estão correndo aí, né? Mas eu estou focando na minha equipe, não vamos parar, ninguém ganhou nada, somos o líder, porque o meu jogo aqui é em Tucruí contra o Bragantino, o time do Cacaio, eu vou esperar o Cacaio já em Tucruí aqui para nós finalizar os quatro primeiros jogos, né? Depois eu vou, eu faço um jogo em Belém com Remo, aí eu jogo aqui com o Carajás, Paixão do Itucruí, Cerro, Cuitupiranga e Marabá. Mas se Deus quiser, vamos se classificar, peço a Deus que ilumine a cabeça de vocês, que continue esse bom programa aí, esse bom site do Futebol do Norte, porque quem ganha, vocês não sabem, a alegria de vocês fazem para aquele torcedor que não pode estar presente, aquele torcedor que pode entrar na internet, saber as notícias do dia a dia, e eu estou à disposição, pode contar com esse amigo aqui, verdadeiro, quando vocês virem a Tucruí, pode entrar em contato comigo, que nós vamos estar à disposição de braço aberto para receber vocês aqui na Cidade da Energia. Tem mais alguma colocação, Alexandre? Eu vi você citar, fique à vontade. Não, nenhuma colocação, não, só mandar um abraço tanto para você, Amarildo, quanto para o Olavo e também para o Rosal, e também para toda a torcida do Independente que estava acompanhando a nossa live hoje, falando sobre o Independente, só caiu, pena que caiu hoje na transmissão por conta da Máquina, em Bragança, mais um abraço a todos e até a próxima sexta. Legal. Fala lá. Bem breve, Mariano, só agradecer também a um cacato, que felizmente não pôde participar de mais integral com a gente aí, devido a questão da legisla, né, e falar com o presidente do Gonzal, que casou, realmente, aquilo que o Leixema falou, do amigo aí, realmente, um camarada muito pescita, pescimundo, muito, muito, muito forte, tem você como um grande amigo do futebol, uma festa toda, um ótimo final de semana, que se cuida, para que nós possamos focar com a nossa vida, se Deus quiser, bem breve, bem breve aí, de maneira mais tranquila. Rosalvo Fernandes, presidente do Tukuruí, do Independente Tukuruí, vereador em Tukuruí, muito obrigado por atender o futebol do Norte, o espaço vai estar sempre franqueado, reforçando as palavras do Alexandre, para nós falarmos do futebol da região norte, o Independente sempre vai ter o seu espaço, obrigado mais uma vez, Olavo Dantas, pelo esforço em poder participar conosco do programa, obrigado Alexandre por também estar presente no Tama em Casa e obrigado a você, torcedor da Fúria, Independente, torcedor do Independente Tukuruí, a você internauta que acompanha no estado do Pará, fora do estado do Pará, é um prazer sempre tê-lo participando, interagindo, todas as mensagens, todas que foram, ficaram disponíveis e visualizadas para mim, eu procurei compartilhar e disponibilizar em tela. Vamos lá, para ter mais uma, parabéns pelo programa do futebol do norte, o Alexander Lucas Filho, obrigado Alexander, o programa é feito para vocês e com vocês, quem acompanha o futebol do norte há mais de 17 anos sabe o quanto a gente tem um respeito pelo futebol da região norte e por aqueles que saem da região norte que conseguem trilhar e vencer fora até mesmo do país. Obrigado mais uma vez, Rosalvo, obrigado Olavo Dantas, obrigado Alexandre, a você amigo, a gente encerra por aqui o Tamo em Casa e voltamos na próxima semana e claro, você continua acessando www.futebaldonorte.com.br o Instagram do futebol do norte que é futebaldonorte.oficial o Twitter que é futebaldonorte e claro, vá lá, clique no Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Estádio Tocantins no site e confira as notícias atualizadas. Desejo uma boa noite, muita saúde e que Deus abençoe a todos. Tchau pessoal, valeu.